Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Rosi Mieco e aqui no meu canal você encontra de tudo. Desde diversos unboxings de diversos clubes de assinatura, dos mais variados tipos, hein gente? Tem pra pet, de livro, de produtos de beleza, de gordices, tem de tudo. Mostra um pouquinho da Praia Grande, que é onde eu vivo, dou dicas de viagem e hospedagens. Então, se você não for inscrito nesse canal, já se inscreva que você vai ter sempre novidade por aqui. E já deixa o seu like, mesmo antes de ver esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E outra, você ajuda uma japa! Vamos para a campanha Ajude a Japa Aqui! E aí, então, bora fazer esse unbox comigo? Gente, pra quem não conhece, o Clube Scooby é um clube de livros onde você tem dois tipos de assinatura. A normal e a especial. Então, essa norma que é simples, você recebe um super livro e mais um ou dois brindes, tá? E a especial, que você recebe esse livro e de três a cinco brindes. O preço da especial, você paga R$ 89,90 mais o frete e da simples R$ 59,00 mais o frete. Gente, já posso garantir que vale muito a pena. Bom, eu pelo menos adoro, gente. Os produtos são muito bons. E assim, não é aqueles brindes cacarequenos, que eu adoro cacareco. Mas assim, não é porque teve uma inscrita que falou que eu gosto de cacareco porque eu achei ruim com um outro clube de livros. Não, não é cacareco, gente. É brinde mesmo, é coisa boa. Então, bora ver o que vem nessa caixinha do mês de maio. Já vem aqui? Cuidado, isso. Olha, leira. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Albert Einstein. Isso aqui é uma dica do que vai vir por aqui, né, gente? Vamos ver. Tá pesado, hein? Ai, meu Deus, o que será? O que será, gente? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vejo aqui, se eu vejo aqui, não sei. Bom, eu vou ver aqui o que estão falando e a gente já vai procurar aqui. Então, mini bolsa magnética. O passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Ideal para guardar, lembrança. Então, primeiro vamos ver os brindes para a gente ver o livro. Ai, minha mini bolsa magnética. Ai, gente, gente, é muito legal as coisas. Mas é muito legal mesmo. Ai, veio com aquela frasezinha, né, que eles passaram aqui do passado não reconhece o lugar, se você sempre presente. E, gente, olha que legal. Dá para vocês verem? Olha, é uma bolsinha, tá vendo? E aqui é um imã. De repente, para você pôr na geladeira, para pôr recado, ou perto do computador, para colocar cartão de visita, alguma coisa. Gente, eu adorei. Achei muito legal. Olha que legal, gente. São uns brindes super úteis que eles mandam. Próximos. Olha, livro extra. Olha que legal. Então, eu ganhei dois livros, gente. Soldados do Jazz. Que conta a história de um passado sombrio da humanidade, mas com muita superação. Muito legal, gente. Ele trata da Primeira Guerra Mundial. Que durou, né? Vocês sabem, de 1914 a 1918. E fala sobre os heróis negros do Harley na Primeira Guerra Mundial. Nossa, deve ser bem interessante esse livro. Olha, gente, é um livro que eu vou ler. Com certeza, deve ter muita informação interessante. Muita informação histórica, né? Que não é um livro... Eu não sabia que existia. Então, não é um livro que eu, assim, procuraria. Sabe? É isso que é legal no clube de livro. Você... Você, de repente, ser surpreendida por uma coisa que você vai gostar. E não era uma coisa que você ia buscar. É como um presente, gente. Eu gosto... Como eu vou dar presente em uma pessoa? Eu gosto de comprar um presente. Que ela adoraria ter, mas ela não compraria por si mesma. Entende? Quer dizer, não que eu não compraria o livro. Mas é uma coisa que ela vai adorar ganhar, entendeu? Porque... Eu não sei se vocês entenderam. Mas é isso. Porque a quebrada tá estranha. Eu não tô entendendo nada. Que legal esse livro. Até quem fez aqui, ó... Comentáriozinho. O Barack Obama. Gente, bem legal, hein? É da editora Vestígios. De Thomas St. Louis. Gente... Amei. O que falaram? Eu amei, gente. Amei, de verdade. Vocês podem ver os olhinhos da chapa brilhando aqui. Amei, gente. Próximo item. Copo... Eu tô até emocionada. Eu tô falando errado, né, gente? Copo Retrátio Gatinho. Remédio à infância dos anos 80 e 90. Então, o copo foi modernizado. Você tá falando aqui. E é uma coisa útil. E é mesmo, gente. Que legal. Olha. Qual a pessoa tá ficando velha? Você já pensa assim. Minha mãe gosta desses copos. Porque ela fala assim. Você vai tomar remédio. Você precisa ter um copinho na bolsa, sabe? Mas, gente, olha que legal. Olha que lindo. O meu copinhoinho com o Retrátio. E vem com a tampinha. Vou mostrar. Para vocês. Gente, olha. Que coisa mais linda. O meu copinho. Olha. Ele dobra. Então, você vai levar na bolsa. Opa. Ó. Ô, eu não tenho jeito, hein? Pera aí. Que a japonesa não tá ajeitosa. Ó. Fechadinho. Então, não suja. Aí, você chegou. Você precisa tomar alguma coisa. Você vem e... Tcharam. Vira o copinho. Copinho. E você ainda pode fechar o copinho. Que esse clube de assinatura não é lindo. Não é tudo. Para aquelas fãs do outro clube de assinatura. Que falaram que eu gosto de cacareco. Gente, eu adoro esse tipo de cacareco mesmo. Amo cacareco. Amo cacareco. A de serro de ninja. Se não conhecem, vão lá no canal dela. Vocês vão adorar. Fez um canal. Fez um vídeo. Acho que essa semana. Também até lembrou desse fato, né? Né, amiga? Falando que ela também gosta de cacareco. Porque a gente gosta de cacareco, gente. São cacarecos úteis. Muito útil. E para mim é tudo útil. Adoro. O próximo item. É um porta-retrato magnético. Para você guardar memórias felizes. Do seu passado. Então. Gente, que bonitinho. E vem com... Como fala? Um tipo... Um zimazinho para você pôr por cima. Na geladeira. Estão conseguindo ver? Olha que lindo. Esses aqui você recorta. Ó. Você retira aqui. Você vai retirar todo o quadradinho, né? Vai pôr a sua foto. Opa. Tipo assim. A foto da japa aqui. Aí eu vou e posso pôr outras coisas aqui, né? E como a japonesa quase não gosta de fotos, né, gente? Super útil. Super adorei. E agora o item principal dessa caixinha. Não olhei o título ainda. Não olhei, não olhei. Vou olhar lá. Gente! O livro é a forma da noite. De Tess Gertsen. Autora do Cirurgião e Jardim de Ossos, gente. Eu já li esse livro, Jardim de Ossos. É muito legal. Nossa, gente. Nossa, Jardim de Ossos é um suspense super bom. Se esse livro for metade do que esse outro livro foi, muito legal. Então, aqui já tá falando logo no começo, né? Esse livro vai assombrar vocês. É um livro, gente. É disso que eu tô falando. É desse tipo de livro que eu gosto. É da editora Record. E aqui já... Ai, gente. Eu vou começar a ler hoje. Eu não consigo terminar de ler um livro porque eu me empolgo, galera. Gente, olha isso aqui. É de casada. A maior assombrada. Eu adoro. Essa envolvente história de casada mal assombrada vai prender os leitores desde a primeira página. Ai, gente. Que tudo. Vamos ler comigo aqui? Como que deve ser esse livro? Eu tô empolgada, gente. Tô empolgada. Eu tô mais empolgada que o Sheinbe para comer as coisas dele lá daquela caixa, né, gente? Que eu abri ontem. Da Petit. No século XIX, o capitão, Jeremy Brond, era uma importante figura da cidadezinha de Turkey Cove. O marinheiro que, apesar de sua experiência, naufragou a porta do seu barco, perto da África do Sul. Tudo o que restou do capitão foi a mansão à beira-mar, construída em 1861. Em Broadwatch, Ava College põe seu passado. Uma tragédia terrível faz do casarão o refúgio perfeito, até ela começar a ouvir barulhos estranhos. A noite. Dizem que o capitão assombra a mansão e Ava, sem saber o que é real. Entrega-se sem se importar com o que a casa reserva para ela. Mas o fantasma do capitão é só um dos vários segredos que a mansão esconde. Gente. Gente, com certeza vai ter resenha. Aliás, vai ter resenha de tudo, viu, gente? É só essa chapa conseguir ter. Falei assim, vou sair de férias, vai dar tempo. Não tô conseguindo ter, porque eu tô com muita caixinha. Mas vai dar tempo. Na verdade, eu tive tempo, porque eu tava limpando ontem e hoje aqui, porque minha filha deixou a favela aqui em casa, né? E algumas outras coisinhas que vieram nessa caixinha, gente. Ai, gente, eu amei essa caixinha. Marcadores. E um bóton. Gente, o bóton é uma graça, hein? O passado é um prólogo. William Shakespeare. Nossa, que bonitinho. Gente, isso aqui é bonitinho. Tá conseguindo ver? Tudo. Eu amei tudo. Eu amei tudo. Eu amei o livro. Eu amei tudo, gente. Eu amei tudo. Essa caixinha. Ai, tô apaixonada, gente. Esse clube Scooby, ele é muito, muito legal, gente. Vou deixar na descrição o site deles pra vocês darem uma olhadinha. Gente, compensa. Esse preço compensa. Por quê? Vai. A minha caixinha é a de 89, mas o Fred. Pense comigo. Esse livro, você não paga um livro, tá? Bom, é um livro que tá muito normal, não é de bolso. Vamos por menos que 49. Ganhei dois livros. Gente, esse copinho não é barato. Esse aqui tem lá na Imaginário. Tem umas lojinhas da UART, né? Então, você sabe que a de silicone não é barata. Você põe uns 15, 20 reais. Vamos pôr assim o preço. Isso aqui, tranqueirinha útil, gente. Muito legal também. Isso aqui é uma coisa, assim, que tem, tipo, lá no Imaginário mesmo, nessa loja. Bem legal. Então, gente. Então, pensa. Então, pensa. Esse meu aqui vai por uma foto da Japa. Então, também. Olha ele que coisa maravilhosa, né, gente? Ai, gente. Eu adorei essa caixinha. Adorei, 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 adorei muito. E agora eu acho que eu vou pegar um pacote de Fandangos. Eu sou aqui sozinha, não vou almoçar, né, gente? Uma hora agora. Um pacote de Fandangos, uma Coca Zero. E vou já começar a ler o livro. Gente, obrigada por assistir. Deixe o seu like. Se inscreva nesse canal. Fique com Deus. Beijos. E até a próxima caixinha.